Faz tempo te olho na janela Acenando o convite para ti Para ouvir seu coração Como eu te sinto a mim Me perceba eu te envolvo Em minha pele a te aquecer Me aceita sem demora Ou então vou enlouquecer Teu força me energiza Teu olhar sempre me diz Que o amor está chamando Vem aqui e faz tempo Eu quero que o amor me diga sim Eu quero que você me diga sim Eu quero que você me diga sim Eu quero que o amor me diga sim Eu quero que você me diga sim Eu quero que você me diga sim Me diga sim Faz tempo te olho na janela Acenando o convite para ti Para ouvir seu coração Como eu te sinto a mim Me perceba eu te envolvo Em minha pele a te aquecer Me aceita sem demora Ou então vou enlouquecer Teu força me energiza O olhar sempre me diz Que o amor está chamando Vem aqui e faz tempo Eu quero que o amor me diga sim Eu quero que você me diga sim Eu quero que você me diga sim Eu quero que o amor 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 me diga sim Obrigado.